Fala, galera! Boa noite a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Viva Digital. Estou fazendo um vídeo sobre o Bitcoin. Vamos dar uma olhada e tentar desmistificar esse cara, até porque ele subiu bem nos últimos dias, nas últimas semanas. E eu estou vendo nas redes sociais a galera comprando o Bitcoin acima de R$100 mil. Pessoal, o Bitcoin voltou para o patamar dele de 2017, que é o patamar dos R$19 mil. Só que naquela época o dólar estava R$3,40, R$3,30 e hoje o dólar está R$5,40, R$5,30. Então a diferença é muito gritante. Naquela época o Bitcoin chegou a valer R$60, R$70 mil e a gente viu o Bitcoin chegando a patamares de R$106, R$110 mil, dependendo da corretora. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então aqui nós estamos analisando a Binance, que é uma das maiores corretoras. Pessoal, se a gente jogar o gráfico aqui semanal, vamos dar uma olhada aqui nesse cara. Essa região aqui dos R$20, R$20 mil, R$19 mil é uma região muito, mas muito importante. Vamos dar uma olhada aqui no BTC. Isso, agora sim ele carregou o gráfico. Pessoal, aqui nós temos Fibonacci, mínima, olha como ele toca, segura, toca, segura, fundo duplo, rompeu o topo, foi embora, alvos. O que esse cara está fazendo aqui para mim no semanal? Análise técnica, tá pessoal? Esse camarada, deixa eu pegar aqui o desenho correto para vocês, ele está fazendo um possível pessoal, cup and handle, xícara e agora vem a correção. Então a gente tem aqui uma possível alça. Qual seria a melhor correção para poder entrar, para poder comprar Bitcoin? Região aqui de retração de 0.38, R$13.400, R$14.000, seria uma boa região. Pelo semanal, olha como os preços estão distantes das médias, galera. Olha a média de nove períodos, como ela está distante, a 21 também está distante. E aí as pessoas, na euforia, no FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora do trade, a galera acaba comprando e acaba comprando o topo. Pode ser que ele rompa essa região aqui dos 19 mil, 20 mil dólares e busque patamares aí de 30 mil, 40 mil dólares, 100 mil dólares, que todo mundo sempre volta para poder falar sempre a mesma coisa. Pode, pessoal, o mercado pode tudo. O que não pode é não ter esse tipo de informação e a galera comprar um topo, cara. E aí a pessoa tira dinheiro de poupança, vende carro, vende moto, vende apartamento, para poder entrar e falar, agora eu vou ficar rico, vou ficar milionário com Bitcoin. Só que, na verdade, quando o Bitcoin estava aqui embaixo, nos 3 mil dólares, 4 mil dólares, ninguém falava de Bitcoin, ninguém queria comprar Bitcoin. Por quê? Está embaixo. Pessoal, aqui, quando a galera está com medo, como diz uma frase muito famosa do Warren Buffer, o pessoal tem que ser medroso quando a galera estiver eufórica e eufórica quando a galera estiver medrosa. Por quê? Aqui a galera está com medo. Pô, vai perder aqui a região dos 3 mil dólares e esse cara vai virar pó, vai lá para os 200 dólares, 500 dólares. Mas, não, a galera não aprende e não compra quando o preço do ativo está bom, galera. Se você vê que o preço do ativo está baixo, compra, vai fazendo road, vai comprando aos poucos. Não precisa comprar tudo de uma vez. Aí eu vi uma publicação que o cara comprou um Bitcoin, o outro comprou 0.8 Bitcoins quando eu estava lá na região dos 100 mil dólares. Cara, eu desejo sorte e que esse Bitcoin em si rompa essa região aqui, faça o rompimento de fato e não deixe aqui um possível topo duplo, né? Mas que deixe uma figura aí que a gente gosta muito de operar, que é o cup and handle, né? Recue até as retrações aqui de Fibonacci e depois estoure para cima, porque senão a galera vai ficar desesperada. E aí, quando estiver caindo e a galera falar, pô, não aguento mais perder, tiver com medo, o cara vende. Aí o mercado sobe e aí a pessoa sempre fala que o mercado é malvado, o mercado nunca faz o movimento que deveria. Então, pelo semanal dá para corrigir, distanciamento de médias. Pelo diário, vamos dar uma olhada aqui pelo diário, pessoal. Deixa eu centralizar aqui, muita informação no gráfico. Pelo diário, ele bateu na média de 21, às 21 horas fecha o diário, vamos ver se esse cara vai corrigir. Essa média aqui vermelha é a média de 200 pelo diário, está lá na região dos 11 mil, 12 mil dólares. É a região boa para começar a comprar de novo. Então, vai comprando aos poucos. Caiu, compra um pouquinho. Caiu mais um pouco, compra mais um pouco. E aí, quando estiver lá na promoção, aí sim você vai e soca a mão na compra. Por quê? Para depois pegar toda essa alta. Porque imagina, quem comprou aqui no desespero, lá em março, abril, a pessoa está realizando o lucro aqui agora, galera. Olha isso, quase 300% de alta. Quase 300% de alta. Então, se você comprou aqui a 20, 25 mil reais. Galera, vamos colocar 25 mil reais. Aqui você triplicou o seu capital investido. Você já tira o seu risco do mercado e passa a trabalhar apenas com lucro. Então, eu espero ter ajudado aí a galera. Espero que vocês consigam entender um pouquinho sobre análise técnica. Na próxima semana, inicio aí novas turmas para o meu curso de análise técnica, de price action, de setups, de tape reading, voltada para o mercado financeiro, mercado de derivativos, ações, commodities, opções, criptomoedas. Então, quem quiser participar, pode me procurar aí, pessoal. Investir em conhecimento é sempre muito bom. Então, espero que vocês tenham gostado aí. E boa noite a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Fui. Tchau, tchau. Um abraço.